Olá, hoje é domingo, em torno do meio-dia, na cidade de Hague, na Holanda, no congresso da ESPE. E eu vou contar para vocês os highlights da conferência Cuthbertson, que foi dada pelo doutor Wolff. Ele inicia lembrando a contribuição excepcional que o doutor Cuthbertson tem nos anos 1950 sobre o metabolismo proteico em situações de normalidade e pós-trauma. E lá ele faz a seguinte pergunta, o que aconteceu, o que nós temos de diferente depois de 1950? E algumas coisas graças às novas metodologias de medida de calorimetria, através do calorímetro indireto e principalmente de dinâmica e cinética proteica, através de sofisticados exames de aminoácidos marcados, permitiram estabelecer algumas ideias. Primeira ideia, que existe realmente uma perda nitrogenada após o trauma. Segunda ideia, que essa perda, ela não pode ser totalmente reversível, mas ela sim pode ser parcialmente reversível, desde que com a oferta de aminoácidos essenciais. Por outro lado, aminoácidos super específicos, como leucina, não mostraram o efeito geral, mas sim aumentaram a síntese proteica em situações particulares, por exemplo, o câncer. Ficou também claro a importância de se associar o exercício a esses pacientes. E por fim, ele chamou a atenção que mesmo em condições de oferta proteica adequada, se houver uma incapacidade de transportar este aminoácido para dentro da célula, não haverá síntese proteica. E ele citou o exemplo do edema intracelular como obstáculo para a síntese proteica. Então, nós vamos ter condições de resistência anabólica proteica, de um modo geral, mas elas podem ser vencidas, seja através da oferta maior de aminoácidos e proteína, ou até o uso de hormônios, como ele exemplifica, usando a testosterona. Mas com certeza, em breve, nós veremos muito mais do que o Dr. Wolf mostrou nessa conferência. Até breve.